O Soutian Bandini Seamus da Anis é uma revolução em termos de versatilidade e conforto no universo da lingerie. Com um design inovador, este soutien não possui fechos, oferecendo um ajuste suave e confortável. Feito com 96% de poliamida e 4% de elastano, o tecido de microfibra proporciona um toque macio e aveludado, garantindo um uso agradável ao longo do dia. Uma das características marcantes deste Bandini é a ausência de costuras nas laterais, o que não apenas aumenta o conforto, mas também evita marcas indesejadas sob as roupas. Sua versatilidade é impressionante podendo ser usado de diversas maneiras, com ou sem alças como top ou faixa. Além disso, permite a criação de composições únicas ao utilizar duas peças ao mesmo tempo, oferecendo um leque de possibilidades na hora de compor o look. Este soutien Bandini da Anis é a peça essencial para o guarda-roupa de qualquer pessoa, adaptando-se perfeitamente a diferentes situações do dia a dia. Seja no trabalho, na escola, na academia, na praia ou simplesmente para relaxar em casa, o Bandini oferece conforto e versatilidade onde quer que você vá. A marca Anis é reconhecida por aliar conforto e elegância em suas peças de vestuário. Sua linha de lingerie com tecnologia de ponta oferece não apenas conforto máximo, mas também um design moderno que se ajusta perfeitamente ao corpo. Em resumo, o soutien Bandini Seamles da Anis é sinônimo de ajuste perfeito, versatilidade e praticidade. Uma peça essencial para quem busca conforto e estilo em todas as situações do dia a dia.